Música Gente, não contei pra vocês, né? Tô fazendo aula de... De dança Estou indo agora Gente, eu passo uma vergonha que vocês não tem noção É aula de hip hop, né? Mas tipo, eu nunca fiz aula de dança Então meu cérebro não pega os movimentos rápido Enquanto a galera tá no décimo movimento Tô pensando como faz o primeiro E aí é muito engraçado na hora, tipo De passar a coreografia inteira Porque todo mundo sai dançando tudo E eu pareço uma Maria Molha desgovernada Música